Os mesários e as pessoas que devem trabalhar nas eleições de 2022, que deve ocorrer dia 2 de outubro, o primeiro turno e o segundo turno, dia 30 de outubro, tem até o dia 26 de agosto para alterar ou cancelar o local de origem de votação. Essas pessoas foram escolhidas por juízes e juízas e elas devem compor a mesa receptora e também prestar apoio logístico nas eleições deste ano. A lista com os nomes está disponível no site do TSE. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.